O meu nome é Lucas Feitosa Costa Pinto, eu moro em Araguaína e estudo no Colégio Vícius. A iniciativa da IERGISA, chamando os nossos estudantes para perto, é uma declaração de amor a esse mundo. No período da prova, eu estava tendo aulas de física sobre esse assunto, sobre a energia, sobre o eficiente dela também. Eu também usei os modos que eles se disponibilizam, vi os vídeos lá. O meu Bernardes e a Vitória Gabriel. A importância do projeto, principalmente, não é para os professores, é para a sociedade. No dia que teve a palestra para explicar sobre a UNE, nós começamos a perguntar aos professores. Aí, até que a professora me incentivou e eu fui. Júlio César. Além dos desafios das provas, foi um desafio maior ainda, correr contra o tempo, para a gente conseguir fazer tudo dentro do esperado. Para nós, é de muita importância esse prêmio. Vale ressaltar que nós passamos por muitas dificuldades. A IERGISA tem trabalhado, tem no seu DNA a sustentabilidade, para a gente estimular os estudantes, essa geração nova, a trabalhar o consumo consciente, a consciência sustentável, é algo importante. Usar a energia de forma racional, em forma sustentável, é fundamental para que a gente atravesse essa fase que o mundo vive, relacionado ao uso eficiente da energia. Nós vamos estar formando consumidores mais conscientes, né, para utilizar a energia de forma eficiente. É, e nessa perspectiva, o Júlio César se destacou pela sua compreensão do consumo, foi um aluno perspicaz. Foi uma Olimpíada muito divertida de fazer, tanto pela parte, parte gamificada, né, dos desafios. E foi muito engraçado. Tudo que eles passaram, eles, mas eu, isso é uma prova, é um jogo, professor, eu não estou entendendo. E eu acho que foi a parte mais divertida. E certamente vai ser um estudante que no futuro vai ter hábitos mais sustentáveis, né, e é o que a gente espera dessa geração. A maior surpresa que eu tive foi quando eu recebi um e-mail, né, de que eu havia ficado em primeiro no estado e que eu fui convidado para a solidariedade nacional lá em Brasília, né. Lucas, além do Mato e Lucas, tem uma bolsa de estudo, hein, que é. Eu fiquei muito feliz, né, foi uma surpresa em tanto. Essa Olimpíada hoje foi um grande sucesso aqui no Tocantins, porque nós tivemos um número recorde de inscritos, né, e agradecer aqui a Energiza, né, que apoiou bastante esse projeto. Tenho apoiado desde o ano passado. Parabéns a todos os estudantes de Tocantins, os professores, e no que depender da Energiza, a gente vai estar juntos para poder ajudar nesse desenvolvimento. E eu quero lembrar que 2023 vem aí e que os professores possam se engajar mais ainda, igual os pais. Essa é a medalha que eu consegui com meu esforço e meu desempenho nas Olimpíadas Nacionales de Física Energética. Participe, vale muito a pena, tanto as medalhas, mas também as oportunidades que as Olimpíadas trazem. E aí 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 E aí